Finalmente vou dar uma acalmada Vou pôr em pedaço achada E graças a Deus sigo Finalmente não vou sair do chão E todo mundo sabe que o meu coração Agora está mais feliz Tá aí, talvez já é hora de poder dormir direito Tá aí, as horas vão me dar mais sossego Todo dia é como se fosse um feriado bem agora É agora, agora Finalmente chegaram as férias balada Felicidade chega de graça Mas não participo Tô rindo até mesmo Já tenho diversão Queria viajar, mas não tem condição Então eu fico aqui Tá aí, chega já, só te aluno Turmo cedo Tá aí, acorda o tarde Isso não tem jeito Todo dia é como se fosse um feriado Bem agora É agora 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 Agora! Oi gente, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, clique aqui, compartilhe em Facebook e se inscreva em todos os nossos canais Clique em gostei Tchau Eu falei tudo, né?